21 e 16 Comprar agora o meu Eu achei que ia dar super bom Também achei Ele dá x lá Ó beleza Nossa Toma Fala da boquinha dele Fala da boquinha da bacateira Segura esse 6x do colo do pai Meu caixa agradece Aqui ó Aqui foi E tá farmado viu E foi no segundo giro Nossa Aqui vai forrar Esquece Não vou clicar Meu amigo Chamei na medidinha ali Já foi É aqui Esquece Eita Ufa Ufa Agora dá pra comprar mais bônus Beleza Só ligar o que quiser Só ligar Isso Ligue da raio Ligue da raio Isso Traz mais 80 Vem Eu tô bom de conta F matemática Tô aí Cagando com matemática também Agora tô forrado Tá Aqui Quero mais Vamos Liga Isso Raio Raiozinho qualquer Hum Vai Ligou e deu raio Aceito qualquer raio agora 2x tá valendo Será que você abriu o B e dá bom? Isso Ligou com raio Anel 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 Isso 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 Tá ali Isso 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 Vem Vem mais Vem mais Amarelinho Amarelinho Verde Vai Isso Amarelo Vai 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 Vamos 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 Forramos Pesados Esse abacate É muito forte Senhores É Rapaziada Vou até clicar aqui Que eu não tenho tempo Pra isso Viu É muita farmada Isso Vai Raio Raio de novo Raio de novo A forra não para Vamos Mais 5 giros Vai Raio Tacinha Tacinha Vai Só levantar a mão Ligou Ligou Levantou Ligou Levantou Vai Isso Liga Vai Não ligou Vai na última Só um quequezinho Vamos Raiozinho 2x 2x Na humilda Na humilda 2x Levanta a mãozinha Ai Tá bom Tá bom Tá bom Mil x Mil x Da cara deles Vamos É Fala Fala Eu vou até comprar um bonuzinho no véio depois dessa viu Fica de olho no brinquedinho dos amigos né Olha lá Vamos ver Eu também Clebson Eu também quero Viu Eu também quero Vamos botar De quanto você comprou abacaxi? De 80? De 80 É vou comprar de 80 também De 80 Só pra gente ver um negocinho aqui Abacaxi Bereço o pique mesmo perdendo depois dessa foto Camikaze Mais do que você tem levado aqui Meu amor 100x na tatá 100x na tatá Vamos Bora vermelhinho Tá Tere 213 213 não 2013 Muito obrigada pelo follow Bem-vindo Ou bem-vinda Tere Tere parece nome feminino né É Bora velhos O Rafael falou O Saad falou Só chorar na conta É esse é o segredo né Saad Abacaxi tava moadinho hoje É aqui Anel 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 Isso 100x Agora Vai 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 Conheço o seu potencial Vamos solta 25 Então Ai Deu uma formadinha Deu Deu uma formadinha Deu uma formadinha Se vir um retrigo aí Já dá bom Cara Deu um trovão aqui A luz deu uma piscada Eu não sei se vai Pessoal Pode ser Que eu tenha que pular de paraquedas Aqui no meio do voo de novo Aí é aval né Anel Tá Vai Vai velho Só soltar a mãozinha Arraio 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 Vai Tá Boa Boa Podia ser maior Mas tá bom Tô aceitando Olha